Na roça, é diferente. Como o Lesterio mora dessa? Maitia! Judito! Diga cachorro da mulher, Judito! Eu estou vendendo o gás lá de casa, o bujão de gás, o bujão de gás. Você vai vender o bujão? Estou vendendo, rapaz, porque eu quero ver se eu cozinhar madeira. Me ligou. O que, compadre? Ele tem que te ligar mesmo. Quer ver o cozinheiro na madeira, compadre? É cozinhar, rapaz. Feijão lá na lenda. Ah, eu entendi outra coisa, por isso que eu te ligou. Deixa eu te falar, deixa eu te falar. Ah, rapaz, rapaz. Minha, rapaz, que... O que, nenê? O que, nenê? O que, nenê? Poxa, já preparei que eu preparei minha petequinha, Jair. Poxa, deixa a peteca mesmo. Por que eu tenho que ter ninguém aqui assim, eu quero... Olha, Chote Dizé, senta aqui, que senta. Tá, até aqui. Oi. Oi. Eu não ia me ajudar aqui, eu me... Eu tava pensando aqui, tu estudasse até de série. Oxe, eu? Oxe, eu quase que estudei. Eu fiz alfabetização completa, eu fiz... Não sabe de quanto é treinão. Olha, me diante uma palavra. Um Dê. Uma palavra com Dê? Uma letra D é fácil demais, hein, pai. Letra D? Oxe, onde? O que, nenê? O que, nenê? Você é burro mesmo. Não tem jeito, não. Oxe, e outro não foi domingo, compadre? Não, tem jeito, não. Oxe, é domingo é com Dê, rapaz. Oxe, foi outro. E essa B, nenê, pai. Vai dar uma de... Dá uma de brecha, mas quer saber da ele. Oxe. Vai numa paz, mas quem é? Que é meu pai de Pai do céu? Que é meu pai de Pai do céu? Ô, ô, Sela, vou com o padre. O que você tá aí vendo, Mariana? Dá uma calvada algarazinha de sal quente. Oxe, arrumada, vamos com o padre. O que no leste ela foi? Oxe, abarramos atrás, compadre. Hoje eu tô querendo trocar uma dorotazinha. Ela foi meio biscagua pra dar o gato. Tá aí, calvão ali. Bora, bicho. Eu também vou embora, bicho. Ô, bicho, ó, Sela. Eita, mas tá cheio de mato do barretto de papai. Mas que dá pra pegar um agulho? Tem que ir pra pegar o dito, まia. Tadamia geta a hamperce. Ele vai terory e até mesmo. Ele vai ter o�. Não! Ele vai ter o� deus para a bat. Ele vai ter o seu cérebro. Ele vai ter o a bat, vou lá. Ele vai ter o meu car. E aí? Chega! 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 Vamos embora! Vamos embora! Mas rapaz, os meninos não botaram água, não botaram comércio, sumiram. Eu tive que ir buscar água, não parresse o caminho. Eita menino, para me dar trabalho. Eita menino! Chegou! Chegou! Estão brincando de pular, pular e você? Chegou! Parece que é gangorra, nego! É gangorra! Eita, agora não passa por outro lado! Eita! Eita que eu quase caio agora em cima dela! Mas também... Eita meu pai de pai do céu! Como sempre, né? Que dá uma rodavinha! Que é de hoje, né? Vamos matar! Olha, vocês não botaram água pelos animais, nem comida, nem nada. Eu convido aqui o nenéu. É o nenéu. Tá! O seu roubo tá comido agora! Bota comida onde você quiser, eu botei uma comidazinha! Comida! Vou pegar a água... Deixa eu dar uma comidazinha agora, pai! O seu roubo tá comido agora, pai! Tá chegando um animal, e você não botar. Deixa eu dar uma comidazinha agora, pai! Vai, Micula, vai mais ver como é que ele vai chegar, o animal! O chefe! Fala, é tu não! Eu sou animal, pai! Você não vai saber suda aí! O chefe! Bora! Bora! Eita! E eu? E eu? Você vai dar uma comidazinha nós dois, amiga! Não, você tá comidazinha! Ô, Marina! Agora, deixa eu... Eu peço que eu abri de uma hipnotizadezinha com mãe Rufina! Não foda! Vai entrar cá, vai também! Deixa eu dizer, amor! Eu faço um hipnotizadezinha pra você ver as nuvens, ver o céu, as estrelas... O chefe! O chefe! Como é? Eu vou contar só até três, viu? Tá! Agora é um! É dois! Eita, papai! Vou pidei certo! Três! Eita! Parece que ela... Parece que ela ficou hipnotizada, irmão! Agora vou dar ela pra me beijar quando eu sou uma besta! Eita, pai, agora! Vou dar ela pra me beijar agora, irmão! Vou dar ela pra me beijar agora, irmão! Eu vou te hipnotizar os caras, agora eu vou beijar ela, irmão! Ele pensou que eu tava hipnotizada, né? A sorte foi de Maquinho que jogou água nas minhas pernas e ele não percebeu! Vê só o que vai acontecer! Eita, pai, vem assim, bora! Eu quero dar uma refrescada assim agora, irmão! Chegue! A refrescada é minha! Eita, pai! Eita, pai! Eita! Eita! Você não quer me beijar? Eita, pai! Você tá sendo beijado! Eita, pai! Oxi, porque deu errado! Oxi, eu tô hipnotizado, irmão! Deshipnotiza os dois agora, mãe! Troca isso aí, troca isso aí, irmão! Troca isso aí, irmão! Eita! Troca isso aí, irmão! Troca isso aí, irmão! Eita, pai! Foi o quê que tá acompanhado, irmão? Vocês perderam, irmão! Foi o quê? E foi? Oxi! Eu levei um barco aqui com manhã! E eu não ganhei, irmão! Oxi, vocês perderam, irmão! Oxi, eu beijei ela, agarrei! E foi? Oxi, eu dei uma sorte da mulher! Oxi, eu tô usinando vocês! Não, não, isso é tudo suou! Oxi, isso aqui é fodeu! Não é frescadezinha da mulher! 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 Meu Deus! Vamos embora que eu vou atrás! Vamos! Vamos embora que o Rossi tá com o meu público! Calando da boca! Vamos embora! Eita, pai! Eita, pai! Ô! Beijão, não beijão, não! Agora o meu fogo, ele apagou! Eita, pai! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri